Isto é muito simples, a primeira experiência com a internet, para acaso lembro-me, tinha para aí uns oito anos, oito, nove anos, era pequenino, lembro-me de uma vez de estar doente e o meu pai ter me levado para o trabalho, a tal empresa que falámos, lembro-me de ter-me posto lá num PC, praticamente não estava lá ninguém na empresa, basicamente a internet era tipo um cenário Walking Dead, não tínhamos lá ninguém, era tipo apocalíptico, lembro-me de estar numa sala de chat, que não sei qual era o nome, não era o Mirk, ainda era mais atrasado, mais atrás do que isto, estavam lá, por acaso tenho essa recordação, apesar de ser muito pequeno, estavam lá duas, três, quatro pessoas numa sala de chat e achei imensa de piada isso, apesar de ter pensado que o meu pai era meio maluco, estava a meter aqui a falar com a malta no chat, mas foi a minha primeira experiência. Depois lembro-me mais tarde de ter tido os chamados modem 56k, tinha que desligar o telefone para ir à net, e aquele era sempre a pingar, sempre a contar, e ainda saía caro, se não se desligasse a net, podia estar lá uma horinha ou duas, senão começava logo o meu pai a cair em cima, e bem, portanto, essa foi a minha primeira experiência com a internet, se por acaso ainda me recordo, mas também lá está, a primeira que te contei tinha cerca de oito anos, portanto, não foi grande, não tinha grande navegabilidade, digamos assim, mas depois a coisa foi melhorando gradualmente. Ainda usei o Mirk, também, um clássico, alguns jogos de computador, ainda apanhei algumas consolas, a Commodore Amiga, outras consolas desses géneros também grandes clássicos, tinha grandes jogos, alguns ainda me lembro, mesmo, e Prince of Persia e coisas do género, marcaram algumas gerações que não era a minha, mas que ainda sobrou para mim, que ainda consegui jogar, máquinas dos meus tios e dos meus pais e por aí fora, e acabou por ser engraçado. Acho que foi algo que depois foi crescendo, o bichinho, naturalmente, a mim, acho que a toda a gente, ficou para, e fomos crescendo, também a tecnologia foi melhorando, 56K, felizmente, foram à vida, passou a DSL, por aí fora, as coisas foram crescendo, acho que nunca mais parou e tendência a não parar mais, naturalmente. Não tem nada a ver, mas isso é algo que até orgulho-me, de fazer várias coisas, ou ter aprendido coisas transversais e ter curiosidade de ir aprendendo sobre outros temas. Então, formação, fiz o décimo segundo, algo normal, fiz até o décimo segundo, depois fui para a faculdade, fui para o ISCS, aqui na Ajuda, fui ter a Ciências da Comunicação, na altura, queria ser jornalista, achava eu, felizmente que a coisa mudou pelo caminho, sem neguir a área, felizmente que mudou. Fui para um curso de Ciências da Comunicação, sinceramente também não sabia ainda a 100% o que eu queria fazer, sempre gostei muito de escrever, daí a questão de ter falado no jornalismo, mas sabia que se fosse para jornalismo provavelmente era difícil, já na altura a coisa não estava fácil, isto estamos a falar em 2007, quando entrei na faculdade, portanto quis entrar num campo, num curso que fosse mais abrangente, ou seja, falasse sobre mais coisas. Ciências da Comunicação dava para relações públicas, marketing, jornalismo, por aí fora, portanto quis abranger um bocado o leque, para abrir as hipóteses de me safar, digamos assim. Quando fiz o curso, nos 3 anos, o prazo normal, na altura já era em Bolonha, fiquei a gostar muito mais da área de marketing, curiosamente, do que da área de jornalismo. Gostei, mas fiquei a gostar mais da área de marketing. E o bichinho foi crescendo, terminei o curso em 2010, comecei logo à procura de trabalho, tive a sorte de integrar depois uma agência digital, que é a Full6, comecei na equipa de marketing, como estagiário, o assistente de marketing, era o nome técnico, estava na equipa de marketing, tive a felicidade de trabalhar marcas muito grandes, também para a idade que tinha, ou seja, ainda era miúdo e já tive essa velocidade, comecei a trabalhar o Leroy Merlin, Coca-Cola, Fanta, Samsung, muitas marcas bebidas, muitas marcas de cervejas, Sagres, Guinness, por aí fora, portanto foram marcas grandes, com budgets grandes, com pessoas ao meu lado que percebiam do assunto e que tive bons tutores, eu gosto de dizer isso, acho que temos que ser corretos e também elogiar quem nos ajudou, portanto acho que muito cedo fui aprendendo e fui conseguindo crescer gradualmente. Já tirei o mestrado a trabalhar, portanto estava na Full6 e integrei logo o mestrado, portanto custou um bocado, mas foi ao que gostei, não tem nada a ver lá está com a área, mas já lá vamos à frente, a seguir, tirei em turismo, mas numa especialização de gestão estratégica de eventos, portanto muito focado nos eventos, na Escola Hotelera do Estoril, gostei bastante, até fui o melhor aluno desse curso, curiosamente, mas nunca trabalhei nessa área, mas lá está, deu-me gosto de estudar aquilo e gostei de ter aprendido um novo tema, foi porra. Agora, se me vejo a trabalhar nessa área, nunca se sabe o dia da manhã, mas muito dificilmente, gosto muito daquilo que estou a fazer, mas lá está, acho que isso também é um processo que vamos ganhando com o tempo, acho que no 12º é muito cedo para sabermos ainda de facto o que é que queremos fazer concretamente. Há um malta que já sabe, tenho amigos que já desde o 5º ano sabia o que é que queriam ser e são mesmo aquilo que idealizaram, mas não é para todos e é assim, eu fui mudando também com o tempo, como toda a gente, e fui descobrindo este gosto pela área da análise de dados. Depois de ter terminado o mestrado, estava na Full6, estive lá dois anos, o que é que eu fazia lá? Começando a falar um bocado de experiência profissional, o que é que andei por aí a fazer. Na Full6, como disse, estava na parte mais de marketing, portanto, o account, o gestor de projetos, era pau para toda a obra, por ser mais miúdo também, depois tive a felicidade também de passar para a equipa de social media, portanto comecei a ajudar na parte de social das marcas da empresa. Depois acabei num projeto que foi pioneiro em Portugal, que chamava-se SIC, que era centro de interação com o consumidor, que era um projeto pioneiro da Coca-Cola Company, portanto, basicamente, duas ou três pessoas estavam a fazer tudo do ponto de vista digital para aquela marca, portanto, desde a parte de gestão de projeto, como a parte de postagem ou de idealização de conteúdos para o Facebook, e até atendíamos o telefone da linha de apoio comercial, isto é verdade, portanto, fazíamos mesmo de tudo para as marcas da Coca-Cola, portanto, Coca-Cola, Fanta, Powerade, as marcas todas que eram deles. Portanto, foi algo que também me deu bastante gozo e que permitiu indo crescer. Depois isto foi de cerca de dois anos, aconteceu tudo em cerca de dois anos, depois acabei por saltar, fui para uma agência em Lisboa, a Wingman. Não estive lá muito tempo, também trabalhei algumas contas grandes. Trabalhei a TAP, ZONE, mais outras contas, assim, também com algum nome. O que é que fazia lá? Basicamente só relatórios, fui para a parte mesmo já da análise, Social Media Analyst, era a minha função, Digital and Social Media Analyst, portanto, fazia já parte toda dos relatórios destas marcas, se fossem eles de redes sociais, como newsletters, como performance do site, por aí fora. Depois começou a jornada do Observador. Tive a felicidade de passar para lá. Integrei a equipa fundadora do projeto. Acabei por ficar lá dois anos e sete meses. Era um dos responsáveis também de redes sociais e da parte de análise de dados e de performance, portanto, do jornal. Desde fazer a estratégia, fazer a parte operacional de postagem, tanto no Facebook, Twitter, por aí fora, passou por mim, e também pelos colegas que trabalhavam, o colega que fazia a dupla comigo. E também toda a parte do reporting. Análise do site, diário, semanal, mensal, análise do site, das redes, de basicamente tudo e mais alguma coisa. Análise de comportamentos, tentar identificar oportunidades para fazer melhorias constantes aos sites e ao projeto. Estive lá dois anos e sete meses. Depois passei para a Cofim da Mídia, que é o maior grupo de comunicação social em Portugal. Trabalho de marcas muito grandes. CM, Record, Jornal de Negócios, Chava, De Máximas, Flash, uma série delas. É um projeto diferente do anterior, portanto, trabalho muitas marcas. Tem bastante variedade, segmentos completamente diferentes, uns femininos, outros masculinos, outros que são dos dois segmentos e tentam impactar seus analistas. Portanto, é um projeto diferente. Gostou a gostar bastante. Estou lá já há cerca de dois anos e um mês, portanto, dois anos. E, basicamente, em termos de empresas, é isto. Também dou formação na Edit e na FLEG, sempre de análise de dados. Também já dei formação na FLEG de social media. Neste momento dou seis, sete cursos e é este o meu percurso. E, pronto, eu gosto muito de análise de dados, basicamente. Por acaso, é algo que eu, muitas vezes, penso até mesmo para mim, mesmo em contexto de formação, etc. Porque noto que há um interesse já muito maior, mas não passando já para aí. Acho que há dez anos, por exemplo, falando já entrando um bocado no campo da análise de dados, era uma área muito... muito poucas pessoas queriam saber. Havia pouco... não é que queriam saber, já tinham algumas noções, mas mediam-se coisas muito, muito básicas. Era quase... como ninguém percebia, ou percebia-se pouco do tema, lá está, a tal iliteracia, não se queria saber grandes coisas. Era quase saber quantas páginas foram vistas e quantas pessoas foram ao meu site e está bom. Ou seja, isso hoje é completamente vago e, na minha opinião, vale zero. saber isso... não sei, mesmo já é um ponto de partida mesmo for damage, digamos assim. Portanto, é muito insuficiente. Acho que a literacia digital tem sido combatida progressivamente ao longo do tempo e vai sendo, felizmente, vai diminuindo. Mas acho que ainda há um longo caminho pela frente. Acho que as faculades começaram a perceber tardiamente a importância do digital. Se calhar tardiamente... estou a falar três anos. Já estou a ser simpático. Mesmo. Há cinco anos, as faculades podem dizer que faziam, mas não faziam... não entravam muito, não escolhavam muito esse campo. Por exemplo, em 2010, saí da faculade no curso de Ciências da Comunicação e redes sociais não é abordado nada. Ou muito pouco. Só preciso dizer que as redes sociais são muito importantes, chegamos a várias pessoas. Quer dizer, é muito pouco. Portanto, isso é algo que vai sendo combatido. Acho que isso nota-se bastante. Os faculades praticamente começam a investir em pós-graduações especializadas em digital, em diferentes temas, em diferentes áreas. Começam a surgir alguns mestrados especializados nesta área, inclusive a Data & Analytics, que também é a área em que eu trabalho. E, se calhar, começaram a surgir há um, dois anos. Mesmo a Nova, por aí fora. O ISCTE já tem algumas formações também, já, digamos, avançadas nesses temas, mas começaram a surgir muito recentemente. Portanto, os alunos que saíram desses cursos começaram há dois anos e ainda são poucos. E são esses que vão mudar o mercado gradualmente. Portanto, ainda há uma enorme lacuna de profissionais nesta área mesmo. Há muita procura e pouca oferta. Portanto, é difícil às empresas conseguirem captar noau neste sentido. Há muita competição. Acho que isto, para mim, é benéfico, obviamente, mas acaba por... Isto também há de ir... Este fosso há de ser reduzido ao longo do tempo. Sobretudo também com esta formação e com a malta que está a sair das faculades e que está a estudar agora também estes temas. Mas, se respondem diretamente à pergunta, acho que sim, que ainda existe. Sobretudo em empresas mais pequenas, em meios mais pequenos ou de média e curta dimensão, digamos assim. As empresas grandes acho que, praticamente, a maioria já tem alguma noção do digital, já percebe a importância. Apesar de ainda uma ou outra estarem mais atrasadas do que viam já para o século XXI. Não vou falar em números, mas há algumas empresas, naturalmente, não é preciso que sabemos, se pensarmos um pouco, que não entraram ainda bem no campo, por questões diversas. Ainda hoje, as marcas acabam por gastar muitas vezes dinheiro que não é, sobretudo, medido. Ou seja, parece que é uma oferta. Sei lá, tu falaste na questão dos influencers, mas podemos ir para outros campos. Por exemplo, Google Ads, Facebook Ads, mesmo um influencer por aí fora. Ou seja, às vezes vão quase pela questão da moda. Por exemplo, um influencer, não é de dizer que é só uma moda que vai passar. Não estou dizendo nada disso. Desde que seja medido e que seja rentável, é algo perfeitamente útil. O Google Ads ou um Facebook Ads são coisas diferentes, mas também é exatamente a mesma questão. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes aloca-se dinheiro quase para ficar bem. Vou seguir esta moda, toda a gente está a usar influencers para tentar chegar a novas comunidades, só vou fazer isso. Toda a gente anda a gastar dinheiro no Facebook Ads, a fazer campanhas de remarketing ou de display, o que seja. Também vou fazer um bocado isso que é para ficar bem. Portanto, acho que, lá está, mais do que fazer essas coisas, tem que saber medir para ver se essas coisas têm o retorno que é pretendido e é o necessário e é aquilo que a marca pretende atingir. Acho que é isso que ainda falta muito em Portugal e muitas das marcas que apostam no digital. Portanto, seguem modas. Depois, acho que tem enormes falhas e lacunas ainda na parte final, que é a parte de medição. Eu costumo dizer isso muitas vezes. Para mim, a análise de dados, isto é uma ponte, mas que vais perceber a ligação. Para mim, uma análise de dados situa-se em três pontos. O primeiro é que temos que recolher dados, saber recolher, saber como é que nos fazemos, como é que fazemos essa recolha. O ponto dois é saber interpretar esses dados. Portanto, já tendo os dados, saber interpretá-los. O ponto final, o terceiro, é criar valor com os dados que temos. Porque, senão, nós estamos o dia no trabalho a queimar pestanas, como se costuma dizer, para nada. Portanto, estamos a perder tempo, a alocar recursos, a empresa está-nos a pagar, para nada. Estamos a criar documentos em Excel, a recolher dados, a meter dados lá para dentro, a fazer dashboards bonitos. Mas, depois, se nós não conseguirmos interpretar e, no final, criar conhecimento, criar valor em benefício próprio de uma organização, aquilo vale zero. Portanto, isto foi uma ponte para explicar que, sem essa medição, não vale a pena quase seguirmos só as modas. Portanto, é preciso fazer essa análise posterior. Acho que devemos tentar um pouco tudo, testar e, depois, entra já o meu campo de análise para perceber se compensou, se vale a pena continuar a bater naquela tecla ou se devemos enviosar e virar o pano, digamos, para outro sítio. Cada vez vejo menos televisão, sendo sincero. Ainda sou da geração que ainda vi alguma televisão, desde miúdo. Acho que os miúdos, hoje em dia, quer dizer, com isto é, veem já muito menos do que nós. Ou do que eu, neste caso, pelo menos. Mas, cada vez, vou abandonando mais a televisão ao longo dos tempos. Os motivos são simples. Para já, trabalho com mídia há mais de cinco anos. Portanto, do ponto de vista noticioso, levo contícias, que é mesmo assim, levo contícias desde manhã até sair. Portanto, não me faz sentido ligar a televisão para ver um telejornal quando vou ver, basicamente, um resumo de tudo aquilo que eu vi ao longo do dia. Portanto, ou quer que é um caso específico, porque eu trabalho com mídia, mas, logo aí, não tenho vontade, sendo sincero, porque já acompanho aquilo ao longo do dia, corto logo um bocado aí. A televisão, para mim, é acompanhamento de séries, é Netflix, é ver uma série pontual, um jogo de futebol pontual, cada vez vejo menos. Sou do Winfica, também digo sem problema, mas cada vez vejo menos jogos. Também apostou este tempo, também vamos crescendo. Às vezes, a vida também não se proporciona nesse sentido. Agora, a questão é do ponto de vista da televisão. Acho que cada vez vejo menos. Se eles precisam de uma adaptação ou de uma reformulação, também acho que sim. Acho que é preciso abanar ali um bocado, talvez, aquela área. Porque a forma como é feito, por exemplo, do ponto de vista publicitário, que é, obviamente, a fonte principal de rendimento de uma televisão, ou do mídia, ou o que for. Hoje em dia, com uma box, nós chegamos com a box, mudamos aquilo tudo para a frente e para trás. E ontem fiz isso quando estive a ver uma série. Quer dizer, salto a publicidade, ou seja, não estou a ver sequer a publicidade. Portanto, chegamos a um ponto que, se nós formos analisar, será que aquilo foi rentável para o anunciante? Não estou a dizer que ele é enganado, porque não está a ser enganado. Mas estou a dizer, o utilizador tem muito mais o poder na mão, neste caso no comando. Portanto, eu faço isso muitas vezes. Gravo séries e vejo-vos no dia seguinte e salto a publicidade toda. Portanto, se toda a gente for como eu, ou a grande maioria das pessoas, fizer exatamente isto que eu estou a contar que faço, isto deixa de ser rentável para o anunciante. Portanto, para as televisões também torna-se complicado, porque lá está. O anunciante acaba por perceber isso com o tempo e acaba por afetar, provavelmente, o financiamento do ponto de vista publicitário. Portanto, há coisas que têm que ser melhoradas. Provavelmente têm que ser repensadas. Qual é que é a melhor estratégia? Isso foi a chamar opiniões. E acho que, a nível internacional, está-se a passar um pouco por isso. Seja também no digital, seja na televisão. Por exemplo, um dos grandes problemas também no digital, dos mídias, não sabem bem ainda para onde é que iam de ir. Está-se a apostar muito nos campos de assinaturas, isto seja na Cofina, como a nível internacional. Portanto, não é uma boa prática, não falo só por ser o sítio onde estou. Lá fora, num The Guardian, num Times, por aí fora, também está a investir muito no campo de assinaturas. Pagar valores baixos por ter e depois começa-se a pagar progressivamente mais. Se isso funciona, vamos ver a longo prazo, ou a curto prazo, nem precisa ser a tão longo prazo. Se isso funciona. Portanto, acho que é uma indústria que está-se a reinventar progressivamente e necessitava mesmo também de uma reinvenção. Também, na minha opinião, estava bastante parada. E essa reinvenção, vamos ver no que é que vai dar, se é benéfica, mas acho que era completamente necessário. É assim, acho que é uma evolução das coisas, começando um bocadinho ao contrário. Uma das minhas grandes motivos da paixão que tenho pelo digital é a questão de tudo é medido. Se um software disse que houve 12.357.000 acessos, sempre foram 12.357.000 acessos. Isto na rádio ou numa televisão é impossível de saber com um grau de precisão de 100% ou sequer perto disso. É algo chamado axómetro. Também não é um axómetro. Também não gosto de chamar assim tão axómetro neste caso específico, porque parece que estamos mesmo a desvalorizar aquilo é quase um número mandado para o ar e depois não tem nada a ver. Eu ainda acredito que exista uma aproximação, que nunca é certeira a 100%, mas que existe alguma aproximação. Pronto, já agora, eu gostava de acreditar. Portanto, são coisas que são completamente distintas. Acho que isso penaliza a televisão e os meios mais tradicionais, como a rádio. Acho que os anunciantes continuam a querer aparecer por serem canais que chegam a muita gente. Portanto, são big medias, conseguem passar a mensagem a muito mais pessoas. Portanto, continuam a investir, acho que é mais por aí. E acho que quem vai investir na televisão, acho que está a deixar de lado alguma análise comportamental de quem é que viu de facto essas coisas, que idades têm, qual é que era o seu género, se eram homens, se eram mulheres, que idades têm, qual é o seu comportamento, por aí fora. Portanto, comportamentos padronizados das pessoas. Porque é impossível ter acesso a esse grau de comportamento tão detalhado. Portanto, no digital é exatamente o oposto. Consigo saber, basicamente, quase hoje em dia tudo de uma pessoa. Chega a ser assustador. Portanto, quem gasta dinheiro num campo, ou portanto, na televisão, e gasta dinheiro noutro campo, como, por exemplo, um digital, tem que procurar obrigatoriamente coisas diferentes. E acho que as pessoas também, quem gasta dinheiro nesses formatos, acho que já tem essa noção. Pois, provavelmente, faça um mix. Reparte-se um budget e vai x para um lado, x para o outro. É aquilo que ainda se continua a fazer muito, é a noção que eu tenho. Continua-se a fazer muito nesse sentido. Se está bem ou se está mal, assim, acho que é gradualmente a evolução das coisas. Acho que, sinceramente, acredito nisto que vou dizer. Penso que a cinco, dez, quinze anos. Cinco, quinze anos ainda é uma margem bastante grande. Mas, vá, dez, quinze anos. Acho que cada vez mais as televisões podem vir a passar dificuldades. O digital vai ter um enorme crescimento, ainda maior, exatamente, por esta questão da medição. Não é puxar só o braço à minha sardinha por ser a minha área de trabalho. Mas, lá está, tudo tem que ser medido. E saber medir e tirar os comportamentos. Analisar os comportamentos e conseguir jogar com isso. Portanto, criar estratégias. Eu sei o comportamento de determinados clusters, portanto, de determinadas pessoas. Consigo criar estratégias para os influenciar e essas pessoas não sabem que eu estou a fazer isso, indiretamente. Portanto, essa é a grande piada do meu trabalho e de alguém que trabalha com dados. E é aquele último ponto que eu falei, a parte de criar valor, que é o mais difícil. Portanto, se nós não conseguimos identificar os comportamentos das pessoas, nunca vamos criar valor e conseguir melhorar, digamos, o nosso negócio. E essa é a grande evolução do digital. Para uma marca que hoje é líder, para continuar a ser líder, tem que conseguir, sobretudo, fidelizar aqueles que têm. Sejam pessoas mais idosas ou, sei lá, com 50 anos ou com 70, mas têm que chegar a novos, sobretudo. Porque se uma marca é líder hoje e quer continuar a ser líder, tem que, sobretudo, conseguir chegar à classe mais nova. Por exemplo, uma das coisas que acontece em quase todos os mídias que eu trabalhei, seja o Observador, marcas como a Cofina, a enorme lacuna do ponto de vista etário é sempre nos mais jovens. Portanto, o segmento de 18 a 24 anos é, de longe, o pior de todos os segmentos etários que existem em qualquer marca. Portanto, isto é um padrão transversal, seja no Record, no CM, no Observador, noutros qualquer. Portanto, o que é que isto quer dizer? Por um lado, de forma direta, os jovens de 18 a 24 anos têm pouco interesse em conteúdos noticiosos, o que é um problema, até para o país. Portanto, não têm grandes... Não lhes interessa muito qual é que é o estado do seu país, o que é que se pode fazer para melhorar, por aí fora. Mas, mais do que isso, obriga as marcas a terem que criar conteúdo para eles e conseguirem impactá-los. E esta faixa tária é a faixa mais difícil de se conseguirmos fazer isto. Por vários motivos. Despendem muito menos tempo. Portanto, prejudicam, por exemplo, a duração média de uma visita num site. Despendem muito menos tempo. É tudo muito efêmero. A malta nova. Também se enquadra por uma malta nova. Já sou um bocadinho mais. Já tenho 31. Portanto, já não estou nos 18 a 24. Mas são muito efêmeros. Uma consulta, uma visita a um site tem de se passar rápido. Tenho que lá estar pouco tempo. Tenho que conseguir passar a minha mensagem rapidamente. Vê em poucas páginas. Portanto, tem um padrão de comportamento completamente diferente de uma pessoa com 60, 50, 40 anos. Isto é algo muito engraçado de ver. Sobretudo porque se refletem praticamente todas as marcas. Portanto, é um padrão mesmo de um país. E não é um padrão só do CM, ou só do Observador, ou só da Sábado, ou da Flash. Por aí fora. Portanto, isto respondendo diretamente, as marcas têm que se conseguir adaptar e criar conteúdos próprios para estas faixas etárias específicas. Por exemplo, sei lá, se uma TVI conhece o seu target de TVI, só televisão conhece o seu target. Claro que conheço. A questão é, muitas das vezes estão a impactar só pessoas já mais velhas porque preocupam-se simplesmente com a parte momentânea. Portanto, é o que está a passar agora. Sei lá, a minha audiência é malta de 60 anos. Portanto, vou fazer formatos simplesmente para eles. Com isso, indiretamente ou diretamente, estão a criar dificuldades ou não chegarem a targets mais novos, que serão esses, o ganha-pão do futuro. Portanto, da manhã. Se não criam formatos, por exemplo, e isso acontece comigo. Dificilmente a mim me impactam como eu estou na classe dos 30 anos. Portanto, dificilmente os canais, os analistas, pelo menos comigo, têm muita dificuldade já em começarem a impactar. Portanto, criarem programas que eu quero ver. Sei lá, todos os domingos quero ver aquele programa às 8 da noite. Portanto, isto é muito difícil. E acho que o que passa comigo passa-se com grande parte das pessoas. Sejam da minha geração, seja uma geração mais nova ou uma geração acima. Portanto, é um problema para as marcas que eles colocam de lado porque preocupam-se simplesmente com o lucro e com o negócio em determinado momento e não a longo prazo. Por isso é que eu comecei também por dizer por isso. Isso também acontece um pouco no digital porque, pelos vistos, os jovens também andam lá a menos. E tem que se criar formatos e ir atrás nesse sentido. Já foram feitas várias ações, lembro-me, várias ações foram tomadas após identificar essa lacuna. Por exemplo, quando estavam na Observadora, mesmo na Cofina, por aí fora. Portanto, é algo que acho que tem que haver uma preocupação constante. Se existe em algumas marcas, provavelmente não. Mas acho que, naturalmente, tem que ser obrigatório. É assim, e isso no fundo também já se refletiu um pouco, sobretudo com o Obama, também com o Trump, por aí fora. Acho que a estratégia deles foi muito baseada nas redes sociais, conseguir, mesmo com o Bolsonaro agora recentemente, conseguiram passar bem a sua mensagem através das redes sociais. Conseguiram chegar a um segmento que, se calhar, outras classes ou malta um pouco mais velha, desvaloriza. Acho que, progressivamente, as coisas já vão... Vai deixando de ser assim, gradualmente, mas ainda aconteceu muito. O Obama, toda a gente diz isso, ganhou as eleições no Facebook, no Twitter, por aí fora. O Trump, no Twitter também, tem uma atividade muito forte ainda hoje no Twitter, passa a vida a postar, a colocar tweets diários, por aí fora, incendiar um pouco aquilo. Isso é estratégia. Ou seja, não é só... Não é porque ele não tem mais nada para fazer. Sendo direto, aquilo é estratégia. E quem chegou e começou a apostar nesses meios mais cedo que os outros, refletiu-se em vitórias ou em reconhecimento próprio. Quem fala em políticas, fala de outras questões. Podia ir para outros setores, mas pegámos nesse. Até foi um bom exemplo, até porque está atual. Bolsonaro também foi muito também nisso. Também apostou nas redes sociais. Praticamente nem fez debates. Aliás, não fez debates. Portanto, apostou nas redes sociais, passou uma mensagem e conseguiu ganhar. Também devido a outros contextos também. Também não é para aqui chamar. Mas acabou por conseguir passar a sua mensagem. Portanto, com isto tem que haver uma adaptação. E eu acho que isso começa a ser mais notório. Até do ponto de vista de apresentadores. Apresentadores de televisão que até há pouco tempo não queriam ter páginas de Facebook. Acho que agora já começaram a perceber a importância de conseguirem passar a sua mensagem. De falarem com a sua comunidade. De ouvirem. Até com isso, criarem novos programas. Novas sugestões. Por aí fora. Ou seja, ouvir a comunidade é importante para conseguirmos ter sucesso no futuro. Acho que antigamente estávamos muito mais fechados. Acho que as novas gerações já não pensam dessa forma. E aquelas gerações mais antigas. Por exemplo, de apresentadores que estão na praça há muito tempo. Acho que naturalmente foram fazendo também esse percurso. E estão a mudar. Porque estão a perceber que se ficarem parados. Provavelmente a porta abre-se. E a porta de saída abre-se. E também não é isso que eles querem. Portanto, têm que conseguir agilizar a coisa. E chegar a novos formatos para chegarem à malta mais nova. Acho que é uma das grandes dificuldades. Acho que é algo que eu tenho curiosidade em ver como é que as marcas vão descalçar essa bota. Como se costuma dizer a curto prazo. Não é fácil. Sobretudo porque esta nova geração tem uma mentalidade completamente diferente de todas as outras que já surgiram. Eu costumo dizer a gente brincadeira que deve ter sido das últimas gerações a jogar a bola e a chegar a casa todo sujo na rua. A jogar a bola na rua e a chegar a casa todo sujo naturalmente. Hoje os miúdos é tablet, é iPhones, é tudo e mais alguma coisa nesse sentido. Portanto, têm uma mentalidade que nunca se viu. E por serem provavelmente os primeiros a ter uma mentalidade diferente é um enorme desafio para as marcas porque ainda não se sabe muito bem, provavelmente, aquilo que se pode fazer. Vão ter que bater a cabeça nas paredes muitas vezes. A tentativa é erro, tentar criar estratégias vão falhar e assim sucessivamente. Portanto, não é... O desconhecido é algo que nenhuma marca gosta. Portanto, ter que testar e ter que falhar ou a possibilidade de falhar. E acho que isso é algo que vai ter que começar a ser aceito. Acho que todos nós começamos a ter essa noção. Os millennials e outras gerações, agora todas em código, o Y, o Z, o W e o X, têm padrões completamente destinos. Portanto, é um enorme desafio, seja lá que marca for, seja aos mídia que é a área que eu trabalho e que noto isso diariamente também na pele, ou seja, outros setores de atividade. É mau, é muito mau, obviamente. Não gostei de ser direto, fiz aqui o compasso espera, estava a pensar com jeitinho, digamos assim o que é que eu vou dizer. Mas mau é garantidamente. A questão é... Acho que... Também houve um alarme... Eu disse que já foi mau quatro vezes, foi de propósito. Ou seja, não desculpe isto que eu vou dizer. Mas acho que muitas das pessoas também, só com essas ações ou com esses escândalos, é que conseguiram de facto perceber o mundo de hoje. Que é o quê? Hoje em dia quase sabemos tudo do ponto de vista digital. Estamos a ser rastreados, seja andamos no Google ou sei lá, num site, por exemplo, da Coffin, num site do mídia qualquer. As próprias marcas estão a recolher todos os comportamentos das pessoas. Portanto, há uma malta que sou preciso... Há dois meses é que ficou escandalizado. Há dois meses, seis meses, o que for, ficou escandalizado porque determinadas entidades têm acesso a dados pessoais deles. Portanto, isto lá está. Não desculpa a ação, obviamente que é condenável e é criminal e tudo mais. Mas parece que só acordaram agora. Hoje em dia nós temos acesso a isso tudo. E chega um ponto que é perigoso, naturalmente. E é preocupante. Portanto, não gostei da ação. Não gosto que os meus dados sejam roubados ou partilhados com entidades terceiras. Mas é algo que sabemos que isso já acontece. Aliás, depois dessa já aconteceu mais um ou dois fenómenos com o Facebook. Eles agora até já disponibilizam. Nós carregamos lá nos botões e já conseguimos saber se os nossos dados já foram partilhados e tudo mais. Portanto, no fundo, fizeram ali o meia-culpa e assumiram também que recolhem coisas e até já nos dão essa possibilidade de ver se fomos um deles que fomos roubados, digamos assim. Portanto, lá está. Apesar de ser condenável para não me tornar repetitivo, é algo que já não me choca muito. Tenho noção que é isso que já acontece muitas vezes. Acho que sinceramente é muito difícil deparar isto. Muito sinceramente mesmo. Estou aqui e estou a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, agora temos o Google Home, a Amazon, o Echo Dot, por aí fora. Nós estamos a falar com uma máquina, ou seja, a máquina está a refletir todos esses comportamentos. Sabe aquilo que eu lhe estou a dizer, consegue perceber todos os padrões, tudo. Ou seja, ela cada vez vai saber mais de mim e as pessoas querem meter estas máquinas nas suas próprias casas. Inclusive é eu, porque há espiada. Portanto, não estou a criticar e por isso disse, inclusive é eu, porque há espiada e também nos ajuda no dia a dia. Posso mandar ligar luzes, ligar por aí fora. Mas nós ao fazer isso, e acho que é aí que há uma lacuna na sociedade, é que muitas vezes não se pensa nos dados que estamos a dar a essa marca gratuitamente. Eu sei disso e estou disposto ainda assim a fazê-lo. Mas muitas pessoas não pensam nisso dessa forma. Por exemplo, já dou a formação há cerca de três anos, três anos e qualquer coisa, e muitas vezes aparecem-me lá alunos que não sabem, não têm mesmo noção, porque é que o Google Analytics é gratuito, apesar de não ser um software só gratuito, tem a parte de 360 que é paga, mas pronto, para a maior parte das pessoas é um software gratuito. O Analytics serve para a Google ter noção de todos os comportamentos das pessoas que visitam os websites para ganhar dinheiro com o Google Ads. Segundo a Google, 96% do seu retorno é com o Google Ads, e para conseguir segmentar as campanhas, é através dos comportamentos que estão analisados pelos utilizadores, portanto, Google Analytics. Todos nós, que quando colocamos o script para ter acesso ao Analytics num website, temos de ter noção que estamos a dar todos os comportamentos a partilhar com a Google. Portanto, respondendo à tua questão, isto é algo praticamente impossível de parar. Porque, seja a Google ou outro software de análise de dados, estamos a partilhar os dados que estamos com alguém. Portanto, vai ser impossível de parar esta máquina, e lá está. Depois é que eu falei na Echo Dot, na Google Home, por aí fora, e a tendência é a desacrescente e aparecer novas coisas. Portanto, nós, cada vez mais, vamos dar acesso aos nossos dados. Em vez de pararmos e tentarmos voltar a dar um passo atrás, estamos a dar muitos passos à frente. Portanto, queremos mesmo entregar os nossos dados às pessoas. Respondendo à tua questão, depois, também, na parte, se tiver filhos, é algo que eu quero ter, ainda não tenho. Mas, se é preocupante, sim. Acho que, cada vez mais, os pais também vão ter que ter, provavelmente, ser mais apertados, de um ponto de vista de vigilância. Pode ser perigoso. Há umas ações que antigamente não eram. Mas, é algo que lá está. Como eu disse, acho que é impossível de se parar. Por exemplo, estou aqui, estou a pensar numa campanha, por exemplo, de remarketing. Hoje em dia, nós vamos a um site, mal abandonamos esse site, vamos ao Google ou outro site qualquer. Se estiver na rede de display, portanto, é parceiro da Google. Começamos a ver, exatamente, aqueles produtos que acabámos de ver. Remarketing dinâmico. Portanto, há muita gente que ainda acha que ouvir isto é quase um milagre. Que é, opa, estou a acabar de ver o produto que acabei de ver há dois minutos. Isto é quase um milagre e, ainda por cima, está com desconto de 5 ou 10%, eu vou já aproveitar e vamos a comprar já o produto. Portanto, isso já entra depois também no campo um pouco de iliteracia. Não consegui perceber o que é que a máquina está a fazer e que é um processo automatizado, um processo que tem um objetivo concreto. Portanto, chatear o utilizador de forma direta, conseguir, no fundo, manipulá-lo. Isto soa mal, manipulá-lo parece muito agressivo, mas, no fundo, é uma manipulação de forma a ele conseguir fazer ou que faça determinado comportamento para a marca ganhar com isso. Portanto, acho que não vai, sinceramente, acho que já não vai parar mais. Agora, por exemplo, com a tua questão, lembrei-me de uma coisa que acaba por ser também interessante para a conversa, que há pouco tempo, há cerca de duas semanas, três, vi que o CEO da Nokia diz que até, não me recordo o ano, mas era 2020 e poucos, até 2020 e poucos, queria que toda a empresa da Nokia perceba pelo menos o mínimo de machine learning. Portanto, isto é algo completamente disruptivo. Hoje, machine learning ainda não é para todos. É algo complicado, as ações, tem que se perceber de alguns softwares, já tem que estar a vontade com algumas coisas de programação, tem que se perceber de números, tem que ter algum interesse específico, vá descomplicando. Querer que em cinco, seis, sete, oito, nove anos, uma empresa inteira perceba de machine learning, desde a pessoa que está na parte administrativa, a pessoa que trabalha em informática de IT ou marketing, é algo que já é, segundo aquilo que falámos também anteriormente, é algo que já não se pode parar mais. A partir do momento que uma empresa inteira perceba de machine learning, a tendência vai ser sempre crescente de criar ações automatizadas e coisas maradas de serem feitas inovadoras. Portanto, é impossível mesmo, sinceramente, voltar atrás. Falando um pouco também sobre a análise de dados, que complementa-se com isto que estamos aqui a falar. Há três trends, sobretudo, que estão aí muito em voga agora e que vão dominar o mercado também nos próximos anos e anos valentes, digamos assim. Coisas são essas. Duas falaste bem, a inteligência artificial, a outra o machine learning, depois também temos uma questão dos métodos preditivos. Os métodos preditivos vêm de previsão. O que é que é isso? Já é fácil, ou fácil também um bocado demais, mas não é muito difícil conseguirmos prever comportamentos futuros. Com isto não é tarô ou futurologia a esse nível, mas já conseguimos, com base em histórico, portanto, em dados do passado, em comportamentos estáticos que já terminaram, conseguir identificar o que é que vai acontecer, por exemplo, daqui a dois meses, três meses, quatro meses, num site, por exemplo, eu consigo saber com alguma margem, de certeza, quantas pessoas vão visitar, por exemplo, o site do CM daqui a seis meses. Um exemplo, uma marca de e-commerce pode conseguir saber isso influencia muitas coisas. Um exemplo, uma marca de e-commerce pode conseguir gerir o seu stock dessa forma. Se consegue perceber se daqui a seis meses vai vender x produtos, já se sabe que daqui a seis meses vai ter que ter x produtos disponíveis para conseguir escolá-los rapidamente, sem que o utilizador perca tempo ter que aguardar por esse produto, por exemplo, que é uma coisa que o teste façam comigo. Quando eu compro um produto e ainda não está disponível, eu tenho que esperar 15 dias. Ainda me aconteceu isto no fim de semana passada. Portanto, tudo isto é brutal. E pensarmos, por exemplo, voltando aqui ainda um pouquinho mais atrás, como é de desprevisão, estava a falar de comportamentos futuros. Analisado durante muito tempo, só se baseou em comportamentos estáticos. Portanto, o passado, o que é que já terminou de um segundo para trás, é passado. Hoje, dá-se também já muito tempo de muita atenção ao real-time, portanto ao presente, e começa-se entrar já no campo do futuro, que é exatamente os métodos preditivos de prever os comportamentos que aí vêm. Por exemplo, tenta ligar ou pensar nos desafios que isto pode levar, por exemplo, para áreas como a bolsa. Se eu conseguir perceber o que é que vai acontecer daqui a dez minutos ou vinte em ações, já nem falo em dois meses, não preciso fazer mais nada da vida. Uma marca, por exemplo, sei lá, Renault, consegui perceber quantos Renaults do modelo XPTO é que vai vender daqui a dois meses. É fácil também para gerir as suas estoques. Muitas vezes quando falamos disto, métodos preditivos, coisas do género, a malta pensa, e pá, isto são algoritmos do Einstein, ou coisas assim, muitas vezes nem é preciso complicar muito. Portanto, por exemplo, analisando uma Search Console, a plataforma que analisa o tráfego orgânico da Google. Analisa outras coisas, mas é a plataforma para analisar o que é que as pessoas escrevem no Google para chegarem até nós. Portanto, Search Console. Descomplicando. Através das pesquisas eu consigo, depois juntando alguns algoritmos mais avançados, conseguir perceber quantas pessoas é que estão a pesquisar, por exemplo, determinados modelos de determinados automóveis, ou quais são os seus interesses. Com isso, consigo criar um algoritmo e conseguir perceber mais ou menos qual é que vai ser o volume de vendas desses carros, ou pelo menos de acessos ao site, porque essas pessoas querem comprar aquele modelo, ou pelo menos visualizar as suas características. Portanto, isto tudo bem jogado por parte de uma marca. Sabendo esses comportamentos previamente, é só jogar isso a seu próprio favor. E com isso, criar o tal último ponto, que é aquilo que eu acho que há uma enorme lacuna ainda em Portugal, e também provavelmente no mundo, que é a parte de criar valor para o negócio. Acho que ainda se perde muito tempo a analisar dados, há informação a mais, capta-se muitos dados, que custam dinheiro para estarem armazenados, e depois faz-se poucas coisas ainda com eles. Também, lá está, isto é algo gradual, estamos a aprender, mas é um erro recorrente. Fala-se disso em muitas conferências, por aí fora, mas marcas têm algumas, uma centena, duas, três centenas de dashboards. Imagina tu teres, por exemplo, 300 dashboards feitos para uma marca. É complicado ao humano chegar lá e ter que visualizar 300 dashboards. Para além disso, às vezes fazem-te uma pergunta e tu podes, por exemplo, pensar Ah, eu tenho isso feito, e agora, e aonde? Tens 300 dashboards feitos, ou 200, e agora vais buscar aquela informação onde? Portanto, esse é um dos problemas também atuais. E esse é um problema que cria, lá está, uma grande limitação naquele último ponto, que é criar valor ao negócio. Tu conseguiste recolher, foste esperto, percebeste bem isso, mas depois não conseguiste criar valor, que é a parte final, portanto, perdeste basicamente tempo para nada. Tchau.